Olá pessoal, eu sou o Carlos Eduardo aqui da Rádio Asseminovos e tenho uma oferta super especial para vocês. Você que quer andar num carro robusto, mais alto, potente, automático, seu carro está aqui. Kia Soul EX 2010 automático, carro super novo, capa de revista, por apenas R$ 42.990. E mais, aceita o seu usado na troca, mesmo que ele esteja financiado ou com algum débito. E a diferença é financiamos em todos os bancos ou dividimos em até 18 vezes no cartão de crédito. Sabe por quê? Aqui na Rádio Asseminovos nós não perdemos negócio. Vem pra Raja!